Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas Gente, hoje eu quero trazer para vocês aqui uma dica bem fácil, bem rapidinha Que é para você que está buscando instalar alguns aplicativos que você não encontra mais na Play Store Para você baixar no TV Box, mas você consegue baixar eles no celular Eu vou ensinar você como você transferir, como você enviar estes aplicativos do seu celular para o TV Box Existem muitas maneiras, você pode usar um pendrive, você pode usar um cartão de memória Mas eu vou te ensinar um sistema que você não utiliza nem pendrive e nem cartão de memória Fica comigo aí que é bem rapidinho, tá? Gente, o primeiro passo, a gente vai entrar onde? Na nossa Play Store, ok? Chegando aqui na Play Store, a gente vai aqui na aba de busca aqui em cima E a gente vai buscar por dois aplicativos que você vai ter que instalar Tanto no celular, quanto no seu TV Box Um deles é esse aqui, ó É o Send Files to TV Eu aconselho vocês a instalarem este aqui, ó Que tem as duas setinhas aqui, ó Este é um dos melhores que tem É bem fácil, gratuito e fácil de usar Eu não vou baixar porque eu já tenho ele instalado, ok? Agora vamos para o segundo aplicativo, gente Que é o nosso Gerenciador de Arquivos Da mesma forma, eu indico para vocês Este aqui com o F grandão, aqui, ó Este Gerenciador de Arquivos aqui, ó Eu considero ele um dos melhores que tem, tá? Bem fácil, bem intuitivo, não tem segredo E da mesma forma, eu também já tenho ele instalado no meu TV Box, ok? Mas você pode instalar ou este daqui Que é o CX Ou o FX Qualquer Gerenciador de Arquivos Também serve para fazer esta função, ok? Mas eu aconselho este daqui Que está com o F bem grandão, beleza? E da mesma forma, gente Eu tenho eles instalados aqui no meu celular Vocês podem ver que aqui eu tenho o Send Files to TV E aqui do lado eu tenho o meu Gerenciador de Arquivos Olha só Mas antes de fazer o processo A gente vai fazer o que? A gente vai aqui no Send Files E vai abrir ele no nosso TV Box Lembre-se que ele tem que estar na mesma rede Wi-Fi Do celular, ok? Ele abriu, a gente vai aqui aonde agora? A gente vai pegar o celular e vai aqui no nosso Gerenciador de Arquivos Aplicativos E vai buscar o aplicativo que a gente quer enviar Aperta e segura até abrir a opção Compartilhamento aqui embaixo Abriu Compartilhamento, você clica em Compartilhar Ele vai abrir as opções de Compartilhamento Aí você clica no Send Files do seu celular Ele vai fazer a varredura e vai encontrar o dispositivo compatível No meu caso aqui é o TV Box É só aguardar que ele vai achar o TV Box, ok? Encontrou o TV Box aqui? Basta você clicar com o dedo em cima E pronto gente Ele já começa a enviar o arquivo Você pode acompanhar aqui e lá na tela da TV, olha só Concluiu a transferência Ele vai aparecer escrito assim, ó Sucesso E da mesma forma vai estar escrito na parte de cima ali Da sua TV, ok? Agora a gente vai enviar mais um arquivo Vou enviar esse aplicativo aqui Clica, segura Clica em Compartilhar Send Files to TV Clica sobre o TV Box que já foi encontrado aqui E ele já começa a transferência Você pode acompanhar aqui na tela, ok? Leva aproximadamente 10, 15 segundos Para ele enviar o aplicativo É bem rapidinho Você não perde tempo nenhum Não esquece que os dois tem que estar conectados Na mesma rede Wi-Fi, beleza? Concluída a transferência Ele aparece Sucesso, ok? Agora a gente vai para a segunda parte, ok? A segunda parte a gente vai voltar Saindo Send Files aqui no TV Box Vamos abrir o nosso gerenciador de arquivos Aqui a gente vai em Downloads E aqui estão os dois aplicativos que a gente acabou de enviar, ok? Aí você clica sobre ele Clica em Instalar Aqui eu vou clicar em Concluído Para vocês verem que eu vou enviar o outro aplicativo, ok? Você clica no outro aplicativo Alguns aplicativos demoram um pouquinho mais para ser instalado Mas eles são instalados Isso eu te garanto Aí você clica em Instalar E aguarda Ele vai demorar um pouquinho Às vezes ele chega a demorar até uns 5 minutinhos Então você tem que ter um pouquinho de paciência Para você conferir se ele foi instalado Basta você sair daqui Vira aqui onde está escrito aplicativos E você vai descendo e você vê, olha só Ele está instalado E o outro que a gente enviou também já está instalado Agora vamos ver na área de trabalho Se ele se encontra lá Olha só, gente Os dois aplicativos que a gente acabou de enviar Mas será que eles funcionam? Vamos abrir para ver Olha aí, gente Funcionando perfeitamente, ok? Agora vamos ver o outro aplicativo, ok? Agora vamos ver o outro aplicativo Clicamos sobre ele É isso aí, gente Olha só, funcionando perfeitamente Aí você vai entrar com seu e-mail e senha E vai poder usufruir da sua conta que você tem assinatura Lembrando que você não vai roubar sinal Não vai roubar nada Você tem que ter uma conta Para poder usufruir desse aplicativo, beleza? É isso aí, gente Eu fiz o teste aqui com dois aplicativos Tenho certeza que serviu como demonstração E você pode ir testando com qualquer aplicativo Vocês baixam direto no seu celular E depois envia fazendo este procedimento, ok? Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo, gente Deixa aquele like bacana para a gente aí, tá? Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau